Que beleza, curso da internet para um processo de integração que o nosso povo precisa. Isso é reforma agrária, isso é reforma cultural, isso é prever, vamos dizer assim, o mundo, dar condições para um mundo melhor. A internet é hoje uma ferramenta fantástica e não pode ser desprezada em nenhum lugar. Principalmente para o cidadão que mora no interior, que está lá isolado, a criança, o jovem, o adulto. Eles podem, através da internet, terem acesso à tecnologia, à educação à distância, à comunicação. Podem desenvolver seus projetos. E aqui no Paraná, a gente vê que uma união entre Coppel, Eletro Sul, Banco do Brasil, Ministério das Comunicações, Governo Federal, nós teremos de fato um programa que viabiliza a inclusão digital. E o custo não é, assim, absurdo. O custo de implantar o telecentro, como está escrito aqui, é em torno de 10 mil reais. Lógico, esse é o valor do equipamento da instalação. Pois vem área ocupada, gerenciamento, energia elétrica, tudo isso. Não é, que quem usa computador sabe que é necessário. Então, fico muito feliz, não é, ver uma notícia dessas. Parabéns ao Paraná. E a todos aqueles que patrocinaram, que estão apoiando esse projeto. Tomara que ele não tenha interrupção nunca. Está aí a notícia. A questão agora é operacionalizar isso aí.